Oi gente, hoje eu vim falar sobre Agents of S.H.I.E.L.D., que é a série da Marvel e eu amo muito. Então, vamos falar sobre ela, né? Agentes da S.H.I.E.L.D., que passava ou passa ainda não sei na Globo e de madrugada. Por que de madrugada, né Globo? Vamos passar mais cedo, tem tanta série aí mais cedo que... Passa mais cedo. Então bora lá, já se inscreve no canal, curte o vídeo e bora lá. Agentes da S.H.I.E.L.D. vai falar sobre o que sobrou da S.H.I.E.L.D., né? Porque nos filmes a gente vê que a S.H.I.E.L.D. não existe mais. Gravei três vídeos hoje, já tô ficando sem voz. Mas vai contar a história dessa galerinha aí que sobrou da S.H.I.E.L.D., que a S.H.I.E.L.D. agora tá se escondendo, né? Que a S.H.I.E.L.D. existe, mas é reclusa. E nisso, a série, a cada temporada, ela vai abordar temas que são de acordo com os filmes que estão sendo passados no cinema. Igual a quarta temporada, se não me engano. Narrou um pouco sobre o que se passou ali no Doutor Estranho, trouxe um pouco da magia do Doutor Estranho. Já também trouxe o negócio da era de Ultron. Já trouxe também o negócio de Thor. Então, a gente acha que a S.H.I.E.L.D. é uma sombra daquilo que acontece no cinema. E teve a época também onde a Marvel falou que ia lançar o filme dos Inumanos. E então, a série começou a introduzir os Inumanos na série. Acabou que não vai ter mais filme dos Inumanos. Eu queria saber mais sobre os Inumanos e lançar a série. Eu assisti quatro episódios, até hoje eu não terminei. Acho que nem quatro, foi dois ou três. Mas voltou na Agents of S.H.I.E.L.D. Então, Age of S.H.I.E.L.D. está trabalhando agora com a Inumanidade. Tem a Craig, que é o personagem que eu adoro. A Daisy. Então, a cada temporada ela vai narrar um pouco das coisas. Tem um reflexo do que acontece no cinema. Mas ela é uma série meio independente. Eu queria muito ver num futuro aí, que nesses Guerra Infinita juntou uma turma grande aí de herói. Por que que não pegou o pessoal aí? A Daisy, de Age of S.H.I.E.L.D.? Podia ter levado ela também pro cinema. Ia ser muito legal. A série é muito legal. A série é... Ela é uma série de super-herói. Ela é uma série muito bacana. Eu gosto muito de assistir. Tem 10 momentos aqui da quarta temporada. Ela já trouxe vários personagens aí. Tem gente que ficou muito feliz quando traz personagens do quadrinho. Eu não conheço ninguém. Então, pra mim, eu fico feliz com a personagem novo. Mas, atualmente, a série tá na quinta temporada. E eu tô gostando muito do tema da quinta temporada. Desse negócio de viagem pro futuro. Essa vibe meia louca. Eu adoro. Mas... É isso aí, gente. Se você gosta de Age of S.H.I.E.L.D., diz aqui nos comentários. A gente vai propagar esse vídeo. Então, a série começou uma coisa muito legal. É... Depois da quarta temporada. Acho que foi depois da quarta temporada. Que é dividir a série em temas. A quarta temporada teve três ou quatro temas, se não me engano. E foi muito legal. Foi como se desse três temporadas dentro de uma. E foi muito legal. Eu espero muito que nessa temporada eles façam isso também. Porque a série não fica cansativa. Na quarta temporada começou com o tema do... Por quê, gente? Do... Motoqueiro Fantasma. Que, na verdade, foi o Motorista Fantasma. Depois passou pro negócio da... Inteligente Artificial? Dos Androids. E depois foi pro Framework. Realidade Virtual. Então, foi muito legal ver esses três temas. E parece que são temporadas diferentes. Mas, na verdade, é uma só. Essa temporada até agora já tá o quê? No décimo episódio ainda tá... Tudo num tema só. Porque o World foi 888, eu acho. Foi? Foi. Foi. Mas é isso, gente. A série é muito legal. Recomendo que você assista. Se você gosta dessa vibe herói. Gosta da Marvel. Dos heróis da Marvel. Vai assistir porque ela é muito legal. Tá? E trabalha nessa inumanidade. É muito legal, né? A Disney começou agora. A Marvel comprou agora. O negócio do X-Men. Então, eles não tinham gente. Tinha que ter herói com poder, assim. Né? Meio vibe X-Men. Então, vem os inumanos. Então, é isso aí, gente. Se você gostou do vídeo, deu um joinha. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. Compartilha o canal. Obrigada por assistir o vídeo. Um beijo, gente. Tchau.